Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, primeiramente pedimos que você deixe o seu like, porque o like é uma coisa super importante para o nosso canal. E para você não esquecer de deixar o gostei no final do vídeo, deixe aqui no comecinho do vídeo esse like, esse dedinho para cima, que vai ajudar bastante o nosso canal. O padre Reginaldo Manzotti está internado desde a última terça-feira, dia 25, em um hospital na cidade de Curitiba, no Paraná. Segundo o comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira, dia 27, o sacerdote estava em Palmas, Tocantins, para participar de um evento de evangelização e no seu retorno à Curitiba, se sentiu indisposto e foi encaminhado ao hospital. O mesmo apresenta melhora clínica e segue fazendo exames complementares. Ainda não há previsão de alta. O padre Reginaldo Manzotti também aproveitou para deixar um recado e pedir que seus seguidores rezem por ele. Abre aspas. Sei da vossa imensa preocupação para comigo. Sempre me acompanhando em orações e preces. Já estou recebendo o tratamento adequado e medicações. Agora é esperar que o quadro melhore. Conto com vossas orações. Fecha aspas. Afirmou. No dia 19 de fevereiro, a caravana missionária da Santa Chagas esteve no lar de Ozanã, em Itabira. No dia 19 de fevereiro, a caravana missionária da Santa Chagas esteve no lar de Ozanã, em Itabira, 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 em Itabira.